Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo nessa terça-feira E hoje nós vamos estar conversando com o Leonardo, que é o primeiro motorista do Paulo O Leonardo, aqui ó E o Paulo Tá aqui ó Então, vem com a gente E é isso aí pessoal, estamos aqui na base, encontramos esses amigos E fizemos aqui entrevista com esse casal E se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dá o seu like Acompanha eles também lá no Instagram E olha, fizemos uma entrevista com esse rapaz também É o primeiro do Paulo Vocês que não assistiram a entrevista com o Paulo, volta lá nos vídeos atrás Que ele vai estar contando a história dele, como tudo começou Então é isso pessoal E pessoal, estamos aqui na base da primavera do Vila Malha, encontramos com o Leonardo E vamos estar conversando um pouquinho com ele, falando como tudo começou na vida dele Leonardo, você é de onde do Brasil? Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte Belo Horizonte Como começou essa ideia de você vir do Brasil para Portugal? Você já trabalhava com caminhão no Brasil? Ou tudo começou a ser gerado aqui em Portugal? Esse sonho, essa vontade de vir com os caminhões? É o seguinte, para resumir rápido, eu estava no Brasil Conheci um casal de brasileiros lá que morou 12 anos no Brasil Fizemos uma baita amizade, temos essa amizade até hoje Porque eles moram em Portugal hoje, de novo E estava lá, as coisas não correram bem para eles E aí, um belo dia, ele falou que viria para Portugal Eu falei, Clem, me leva Ele falou, vamos embora Aí surgiu o plano em Portugal Até então, estava a vida toda encaminhada no Brasil Tudo tranquilo, entre aspas Tranquilo, eu falo financeiramente e profissionalmente Sempre mexi com caminhão Desde 24 anos Já trabalhava Eu trabalho com caminhão Sim Tive dois caminhões no Brasil As coisas também não deu certo Foi coisas com família, não deu certo Aí perdemos os caminhões Que eram financiados, um não era financiado, o outro não Aí, resumindo Esse colega fez o chamado E aí, o sonho é só gerar Começou a gerar Aí, tinha, estava tem uma atriz entre famílias e tal Eu estava separa que não separa Falei, para eu salvar o meu casamento Vou tentar ir para Portugal Claro Vamos embora Falei com minha esposa Minha esposa nunca teve vontade de ir para Portugal Mas abraçou a causa e falou Não, eu quero ir e a coisa não está boa aqui Companheirismo, né Vamos embora Vamos embora Falei, só que se for, vai todo mundo Porque aonde um vai passar fome, vai passar fome todo mundo Eu não vou pagar o preço sozinho Então, vamos pagar o preço todo mundo Tinha um menino de oito anos Na época E cama arrumou para cá O colega arrumou Uma casa É como Eu te contei a história fora Das câmeras Esse colega Ele preparou todo o terreno para mim Para eu vir para cá Então, para mim Em relação a muitas outras pessoas que vêm Foi um pouco mais fácil Porque eu cheguei com uma casa Onde, por mais que eu tenha que pintar Ter que formar dela Eu já vim com um lugar para instalar minha família Então, ele me preocupou de arrumar essa casa para mim Ele me preocupou mais comigo do que com a família dele Ele me preocupou em uma casa para mim E emprego para mim Então, eu vim com uma coisa mais encaminhada Mais fácil Entendeu? Mas não com o emprego de caminhão Não com o emprego de caminhão Porque o emprego de caminhão Quem está no Brasil como eu Eu achei Hoje eu trabalho na Primafrio Antes de chegar em Portugal Eu já tinha entrado em contato com a Primafrio Através de e-mail Eles mandaram para mim responder Ele falou que quando chegasse em Portugal Era para eu voltar a entrar em contato com eles Só que eu imaginar A minha cabeça no Brasil era o quê? Eu ia chegar aqui na carteira brasileira Está aqui na carteira brasileira Trocar pela portuguesa E daí começa a trabalhar em vida de sério Não é assim que funciona Quem está no Brasil A primeira preocupação que ele sente é o quê? Chegar em Portugal E documento É documentar Se ele não documentar em Portugal Ele não consegue fazer a vida de ele andar Ele tem que entender que ele vai chegar aqui em Portugal Ele é um bebê Recém-nascido Ele não tem documento Ele não tem nada Meu pensamento Pisei em Portugal Conversa com um, conversa com outro Vim que minha vida tinha parado Aí o desespero bateu Não bateu mais Porque eu vim com a reserva de dinheiro Para segurar a onda em um ano Aí eu falei Não, nesse um ano Eu tenho que me virar de emprego E ver o que eu faço para minha vida andar Correr atrás de um emprego de contrato Batalei Arrumei um emprego de contrato Porque na hora eu me dar o contrato Só que Quando você está no Brasil Você imagina o que você vai fazer E acontecer Você chega em Portugal Você já vê que seu corpo Não está preparado Para aquilo que você achava Que você dava conta de fazer E foi o que aconteceu Desde 24 anos Em cima de um banco De um caminhão Atrás de um volante Não pegava peso em nada Você vai com a onda Você vai pegar peso E seu corpo sente E eu já não vim muito novo Por mais que todo mundo fala Pô, 38 horas você veio para cá Você está novo Não é O corpo te responde de outra forma E aí foi o que aconteceu comigo Eu peguei Cheguei Trabalhei 15 dias Eu não dei conta Fui trabalhar na peixaria Com os currículos Uma peixaria me chamou Trabalhei nessa peixaria Dois anos e dois meses Onde eu consegui documentar Onde eu entrei como Um simples Trabalhador qualquer lá Saí de lá como gerente Da peixaria Com meu documento E minha carteira já na mão Que eu consegui transferir Minha habitação para cá Que hoje não consegue mais Tem todo um modo de processo O pesado consegue Eu peguei a última remessa Eu transferi a carteirinha de janeiro Quando foi março, abril Cortaram Entendeu? Então eu tive o privilégio De ter a MCI Que me honrou até a MCI Daí o CAM Aí tirei a carteira Fez o CAM E aí Fui trabalhar na Câmara de Cascais Agarrado no caminhão do lixo Mas lá na casa Não de motorista Até arrumar alguém Para eu entrar na Prima Fio Sim Aí foi a noite Que eu trabalhei Três meses Na Câmara de Cascais Conheci um rapaz Que foi quem me apresentou o primeiro Que eu Através dele Eu estou na Prima Fio hoje Sim Conheci ele Conversei com ele Ele estava na Alemanha Ele disse Não, estou precisando Quando eu chegar ali A gente marca de encontro Fiz um almoço em casa Ele foi lá Conversando E começando a trabalhar Trabalhei cinco meses com ele Hoje eu estou aí Com o primeiro na Prima Fio E sou muito grato à empresa Por ter aberto as portas Primeiro a Deus Depois ao meu primeiro Por ter aceitado rodar com ele E não ter me segurado A empresa principalmente também Por ter aceitado Me aceitado Entendeu? E hoje Eu falo o seguinte Que da Prima Fio Não quero ser hipócrita De falar que não tem nada a reclamar Tem sim É a única coisa que eu tenho a reclamar Da empresa É uma coisa que todo mundo Quando entra já sabe É o tempo que você fica fora de casa Isso aí Eu vivo Sempre vivi minha vida Em cima do caminhão Seja aqui no Brasil Onde você for Se você trabalhou com o caminhão Infelizmente Você tem que sacrificar Sua vida a isso É a única coisa que eu tenho a reclamar Porque da empresa A empresa em si Para mim Está tudo ok Tudo ok Indique para qualquer um E vale a pena? É o seguinte Eu estou em fase de adaptação ainda Em Portugal Se eu te falar Que eu sou 100% feliz em Portugal Eu estou sendo mentiroso de você Mas sou muito grato a Deus Grato ao povo português Mesmo tendo algumas que Deixou a desejar Mas como brasileiro também Mas o que eu posso falar Para o pessoal que está vindo É o seguinte Quem quer vir Não fica tentando Ter informação demais Eu acho que quando você Gera um sonho Se a primeira coisa que você faz Você põe Deus na frente E vai E vai Porque se você for ficar Pergunta um, pergunta outro Você vai ver Vai ter muita pessoa Que vai te dar conselho Te empurrando Você para frente Falando só o lado bom E vai ter muitos Falando só o lado ruim E aí quem te fala O lado ruim Você não vai aceitar Você vai achar Que a pessoa não quer Que você vá Se a pessoa falou Só o lado bom Vai te trazer aquela esperança Vai te renovar Sua força Mas quando você chegar Em Portugal Você vai se frustrar Porque não é tão fácil Assim Eu acho que é um processo Se você quer vir Põe Deus na frente Vem E dá tempo ao tempo Vai ter o resultado Vai É como a colega falou É um processo Você tem que saber Viver esse processo Porque lá na frente O resultado vai vir E vai ser bom Hoje eu posso falar o seguinte Não sou 100% feliz Mas eu estou nos 99 Entendeu? Estou nos 99 Por quê? Porque profissionalmente Eu tenho um emprego Que é o que eu gosto De fazer Tenho um salário Que comparando Com o que Portugal paga Me dá uma vida Eu falo de luxo Eu consigo ter Uma vida bacana Confortável Confortável Eu consigo ter O mesmo padrão De vida que eu tinha No Brasil Entendeu? Então pra mim Eu falo o seguinte O que mudou De Portugal A inovação No Brasil Foi Eu não separei Ó Pra mim Não perdi a minha esposa Minha esposa Eu falo o seguinte Hoje ela é tudo Pra mim E Consequentemente Meu filho Minha esposa É tudo pra mim E O outro É Financeiramente Eu consegui Restituir minha profissão Aqui em Portugal Consegui restituir Tudo que eu tinha No Brasil E Ganhei Um ponto a mais Meu menino Hoje Ele está Numa fase de evolução Que A gente chegou De Portugal Ele ganhou O prêmio De melhor aluno E hoje Ele ainda É o melhor aluno Da escola Onde Ele Já fez É Ele foi orador O presidente Daqui de Portugal Ele foi orador A escola dele Escolhi Tinha que escolher Um aluno E escolher um brasileiro Pra ser orador Entendeu Então Ele é destaque Tudo E mais do que nada Mais do que tudo Ele é Fala inglês Fluentemente Meu menino Tem 12 anos Ele conversa Falou inglês De uma maneira Que No Brasil Dificilmente Ele ia chegar O patamar Que ele chegou Eu ia ter que Desembolsar Muita grana Pra chegar O patamar Que ele chegou E hoje De graça Ele conseguiu Então eu falo o seguinte Que hoje O que me segura Em Portugal Mesmo Independente De tudo O que aconteceu De bom E principalmente Eu não ter Acabado O meu casamento É meu filho Porque eu vejo Eu falo demais Eu falo que nunca Eu falo que nunca Vejo uma pessoa Reclamando Igual eu Mas Sou muito grave Porque as coisas Fluiu de uma maneira E tenho certeza Que quando você persevera As coisas Não é porque Fluiu pra mim Não vai fluir pro outro Tem que dar tempo Ao tempo do processo E parar com aquilo O que você acha Do Portugal E aí O que você acha Você tem que estar certo É o que você quer Porque se você não Fala Você sempre vai ficar Com aquilo Na sua cabeça Pô, por que eu não fiz Então, pô Se vai dar errado Ou não Você tem que fazer Vamos me preparar Preciso de um dinheiro Pra trazer pro Portugal Pra segurar as contas Pelo menos Fazer minha vida andar Sim Vou planejar Planejei Pergunto sim Mas Eu vim de ficar Buscando informação Dali, daqui Porque Tem pessoas Que não querem o bem Seu Ela quer ter o que você tem Mas não quer Não quer ver Você caminhando Entendeu Então Eu falo o seguinte Igual eu falei Pro último colega meu ontem Você quer vir É sua vontade Fecha o olho e vem Vem Arrisca E Seja perseverante Arrisca Entendeu Porque Não tem como dar errado Pra dar errado É só ser um frouxo Não Vamos ser certos Se você perseverar Mesma coisa no Brasil Se você não Não perseverar Você não vai ter um bom emprego No Brasil Você vai ficar de trás De um Ganhando um salário mínimo Não que seja contra Quem ganha salário mínimo Mas você não vai ter uma vida De melhor nunca Entendeu Você tem que perseverar Pra você Entrar na empresa Você nunca vai entrar na empresa Pelo último patamar Você vai entrar por baixo E degrau por degrau E aqui é a mesma coisa Entendeu Sabendo que Aqui você está chegando No momento aí Então olha O YouTube vai entender Que você gosta Desse tipo de conteúdo E enviar os nossos vídeos Pra você Então Deus abençoe vocês Beijinho Tchau, tchau 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 Tchau